Eu sei de qual É, já tá ficando chato, né? A enche ação de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo, parceiro, não me atende O terceiro, se arrepende Se o que dá é me doer, se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse ano Quando eu tiver jogando a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta, já passou Quando olhar pra trás, já fui embora E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo, parceiro, não me atende O terceiro, se arrepender Se o que dá é me doer, se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogando a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta, já passou Quando olhar pra trás, já fui embora Vai deixando a gente pra outra Verde, deixa mesmo de ser importante Querermos, eu vou te estremen Eu vou te ler